Bom dia meu povo, bem vindos mais uma vez aqui a novelinha da vida real, tamo junto, hoje foi 7 horas da manhã, recebemos um seguidor lá de Peruíbe galera, de Peruíbe só alegoria E mais um dia aqui, hoje provavelmente eu consigo religar se parar a chuva, fazer a ligação e colocar a sidoca pra funcionar toda a energia, ver se tá tudo, e se não vai pegar fogo na Kombi né, show de bola, tamo junto, começamos aqui o dia já fazendo um café, uma tapioca E hoje tem uma surpresa aqui ó, que a gente ganhou do seu Marcos Ormeni, uma tapioqueira, eu vou mostrar isso pra vocês A Eliane, show de bola, tamo junto, se você é novo aí no canal, peço que assista esse vídeo até o final, se você gostar das nossas aventuras, das coisas aí, tem mais de mil vídeos pra assistir aí Aqui em cima tá passando umas playlists que a gente rodou a 319, duas vezes e a 230, beleza? Show de bola, tamo junto, se você, ah, não falei né, se você é novo, assiste até o final, se gostar, compartilha, se inscreve, comenta que a gente responde todos os comentários Manda pros amigos e só alegoria, vamos pra tapioca Olha gente, o que eu ganhei, isso aqui é pra tapioca, aí você aperta aqui embaixo, aqui ó, aí a tapioca sai sem sujar todo o fogão Vou mostrar aqui pra vocês como é que é, ó, 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 que demais, ó, fica bonitinha, ó Vira? Olha lá, ó, já sai toda, e mostra o fundo aqui, ó, como que é Aqui o fundo, como é que é, tá vendo? Tá vendo? Aí você faz assim, ó Olha lá Tá vendo? Pulveriza É, é um regadorzinho, é bem legal Show de bola, só alegoria Ficou mais fácil de fazer a tapioca Lá no... Não, Eliane É, se vocês lembrarem, acho que a Mana, lá em Manaus, tinha um desse, se eu não me engano Não, ela queria Ela queria um desse, ela tinha falado disso aí pra nós A Roberta e o Moisés lá de Manaus E aqui, ó, pergunta se ele quer sair daí de dentro Ah, tá chovendo Bom dia, Paçoca, só alegoria Nossa barraquinha de seis anos, hein Seis anos, sei lá A gente saiu pra estrada em 1 de outubro de 2016 Era essa barraca Só alegria Deixa eu mostrar o que, amor? Não, vou mostrar pra vocês só Ah, legal Show de bola E aí é assim, meu povo A gente vai seguindo ainda aqui no Campo El Shaddai Vamos ter que esperar o fogão chegar Então o fogão só chega domingo Hoje é uma quarta-feira Então tem mais uns dias pra gente ficar aqui Que bom Só alegoria A gente adora ficar aqui Adora ficar aqui no Elmo Cara, muito bom Quem puder vir, vem Vem visitar ele aqui, prestigiar Agradecer ele aqui Pela força que ele tá dando pra nós Da gente poder ficar aqui Cara, já tem quase um mês que a gente tá aqui É... A gente chegou aqui dia 21 de abril Dia 18 de abril Hoje é dia 10 de maio já E a gente tá aqui ainda E tá construindo E ele ajudou bastante Então, cara Eu fico muito agradecido Se vocês vierem aqui acampar Ele tem o... Tomar sorvete Tomar o sorvete dele O sorvete é sensacional É... Ele tem os... O chalé ali O outro chalézinho lá da frente Se você não tem barraca Não quer vir acampar Vem ficar no chalé e tal Curtir É um camping bem... Natureza Bem familiar Entendeu? E é bem gostoso Você tá sempre interagindo aqui Vem visitar Vem passar um final de semana gostoso Aqui no camping Da série Beleza Só alegoria? Só alegoria Bom Já que tem chuva E agora aumentou a chuva Não vai dar pra mexer na combi Vamos editar vídeo, né? Vamos trabalhar Só alegoria Tamo nós aqui editando vídeo A Guide vai fazer alguma coisa aqui pro almoço agora O que vai sair pro almoço, amor? Vai sair arroz Uma polentinha Com carne moída Aí Fica na sua aí O Eli falou Ah, vamos mexer em alguma coisa aí mesmo na chuva Ah, então vamos Aí resolvemos Dar os últimos ajustes aqui Não é isso, Eli? Isso aí Tamo aí Só alegoria E o Eli tá gravando ali pro canal dele Depois vocês olham lá O canal dele chama Só por hoje Era o eu E É Eli E Underline Combi Por aí Agora é Só por hoje Show de bola? Então você se inscreve lá no canal dele lá Só por hoje Que ele vai tá andando com a gente aí também Uns tempos aí Então você vai ver Os making of do Viagem Infinita Você vai ver ali no canal dele Certo, Eli? É isso aí Aí tamo colocando uma lâmpada dentro do armário Que a Dona Maria quer um A tiazinha quer uma lâmpada dentro do armário Já fez o buraco ali, ó Pra colocar o botão A gente ganhou um botão do miliome Aí ele já tá fazendo ali Vai fazer o furinho por trás Ele vai passar ali sua alegoria E eu tô ali atrás Montando o esquema aqui, ó Desse Aqui eu ia colocar um soquetezinho Pra ficar um negócio bonitinho assim, sabe? Com uma lâmpada aqui, ó Porém eu lembrei que eu tenho esse LED sobrando Grandão, ó Então eu vou fazer ele todo colado Aqui no beiral e tal Pra ele ficar da hora Então, ó Já tô encaixando ele aqui Tô trazendo pelo buraco Colocar aqui A gente vai fazer o interruptor dele aqui Na caixinha mesmo, ó Entendeu? Vou fazer um furinho aqui na caixinha E colocar o interruptor dele aqui Vamos montar ele Sua alegoria Vamos lá Atualizações aqui Fiz o furinho aqui, ó Meti um ligue e desligue aqui Pra ligar o LED Aí falta só o dar aqui E aqui Que é o positivo O negativo já tá ligado aqui, ó Nesses jumpzinho aqui Eu liguei tudo sequencial assim, galera Porque esse aqui tá livre Daqui tá tudo engatado Porque os Tá vendo? Tá todos instalados Porque os livres estão aqui, ó Então, o dia que eu tiver que Ligar mais alguma coisa É só eu passar o fio aqui Pelo buraquinho aqui, ó E venho aqui Só instalo aqui E já soldo Tá pronto O outro esquema de E passo aqui O positivo e o negativo O positivo eu faço um aqui E o daqui do negativo O negativo vem pra cá O positivo só de ampar aqui E agora só falta ligar a placa aqui Ligar as coisas aqui O Eli tá fazendo uma lâmpada lá dentro E esse aqui eu preciso abrir um pouquinho Esse conector Porque, ó Ele não dá o tamanho aqui, ó Vou ter que abrir um pouquinho ele na Na furadeira, ó Porque eu não achei um que desse o tamanho aqui No meu parafuso O parafuso da bateria é bem grosso E eu não quero trocar eles Certo? Só alegoria E a chuva não para Não para, não para E o Eli tá ali, ó Ah lá, já colocou o botão E metendo A lâmpada tá lá dentro também A lâmpada tá lá dentro também Funcionando Só alegoria Daqui a pouco nós vamos pôr tudo isso pra funcionar Tamo junto E aí? Tinha esquecido Ou já mostrei Não me lembro Mas vou mostrar de novo Chegou o reservatório Do climatizador E ele cabe certinho Lá na parte de trás E chegou também a bombinha Eu não sei nem para onde eu pus ela mais Mas chegou a Ah, tá aqui dentro Aqui, ó Tá vendo? A bombinha Para jogar a água para cima Chegou a bombinha E o climatizador Não O Betio Rete aqui do climatizador Aí, ó O papá tá pronto Polenta Carne moída Arroz O que que é isso aqui, amor? Franguinho Franguinho Olha Couve Ah E a galera já veio A Eli Milhome Mari É nóis É nóis Vamos comer, né? Todo mundo junto Com fraternizar Isso é bom demais na estrada, cara Sensacional Bom É isso aí, meu povo Chegou a hora de ver Se vai pegar fogo, né, mano? Ó Eu liguei aqui A placa solar, tá? A placa solar A bateria aqui já, ó Só a bateria O load tá ligado aqui Na tomada Mas ele tá desligado No disjuntor, certo? Que é agora a hora Que eu vou ligar Pra ver se a casa Tá funcionando inteira Beleza, Guide? Ah O que que você acha? Liga lá o disjuntor Pra nós ver Aonde? Ali, aquele disjuntor Vermelhinho Aqui? É, liga você Que se pegar fogo Já acendeu uma luz aqui, ó Ó Esse é o LED Que eu vou colar ele ainda Ai, gente, ó Funcionou a luz da casa E aqui dentro? Vamos ver o que que tá funcionando aqui Opa Interruptor funcionando E aí? Luz de dentro funcionando Ó Ó Ó Ó Olha lá Ai, meu armário tem luz Armário tem luz Ai, sim, hein, Vera Só alegoria Ó, tem até um negócio aqui De discoteca, ó Nós esquecemos daquele botão Mas deixa aceso mesmo O consumo é pequeno, né? É Eu ia por um botão aqui, galera Porque isso aqui fica aceso direto, ó Aí é um consumo É pequeno, mas Né? Olha a luz, mano Ficou toda É, isso aqui tem um pouquinho, mano O que que houve? Não tá desligando o botão, não De dentro? É Ixi Bom, menos mal Mas pelo menos A energia toda funcionou É isso aí, meu povo Só trocar o negócio Só trocar o negócio do botão Tá vendo? Tudo funcionando lá Todo o esquema Agora eu vou montar Fechar tudo aqui E testar o... Ah, na verdade Eu preciso testar O inversor, né? Oh Deixa eu pôr uma tomada aqui Eu tenho que testar O carregador de bateria Veremos 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 Ó E agora ver se o... Olha lá Carregador funcionando Show de bola Inversor Funcionando É isso aí Cara Modéstia à parte Eu aprendi tudo isso Vendo o vídeo, galera E aí já fiz umas duas, três vezes Então você vai aprimorando Lá dentro Tudo o... A Elique fez, cara As madeiras A ligação dos fios Aquilo ali ainda Eu não manjo muito Esse último aqui Foi eu que fiz, ó Consegui fazer o buraquinho E colocar aqui, ó Coloquei ele aqui Porque fica mais fácil Que a luz aqui de trás, certo? Agora aqui, mano Todas essas ligações Tudo aqui, ó Foi eu que fiz, cara Ó Isso aqui eu não soube prender ainda Não tem um lugar fixo Pra prender ele Mas ele vai ficar solto Aqui dentro mesmo Mas olha Tudo, 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 tudo Graças a Deus Eu aprendi Vou fazendo Fazendo aos poucos E... E é isso aí Graças a Deus Ficou bom Bom É isso aí, meu povo Aí Só falta colar esse LED aqui Agora Uma coisa que eu digo, ó Tem um disjuntor geral aqui, ó Eu desligo o disjuntor geral Desligo tudo lá dentro Mas uma coisa que eu Acabei fazendo meio errado Foi o da geladeira Porque é onde eu pus ele aqui Tá vendo, ó Só que é onde fica o fusível E quando eu vou desligar a geladeira Eu desligo lá no fusível Mas agora Ficou difícil de meter a mão ali Pra desligar Então o que que eu vou fazer Eu vou meter um... Disjuntor na geladeira Aí quando eu quiser desligar ela Eu desligo no disjuntor Aqui acabou ficando meio escuro A gente achou, galera Essa luz aqui é individual Aquelas lá As três que eu pus, ó Ela acabou ficando meio escura Então a gente resolveu Por esse LED aqui no meio, ó Resolveu pôr ele aqui Certo? Pra ficar mais aceso Ah, é Aí dei uma limpadinha aqui A noite caiu E a cidoca tá como? Aí, ó A parte de trás Consegui meter esse LED aqui Ó como ficou bem Enxuta, né? Parece, né? Pelo menos, né? Vocês vão me dizer aí Se tá bonitinho ou não Tá vendo? Tudo bem alinhadinho os fios Conduíte 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 aqui 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 Tudo conduíte Tudo Conector Conector Os conectores Barrudos aqui Ó na bateria também Tudo com conector Tudo bonitinho Tudo aceso E aqui, ó Já coube certinho O negócio do climatizador O que chegou novo E amanhã Se fizer sol A gente vai cortar o teto Aí, ó Ainda tem a luz da pia aqui, ó Só falta colar aqui A luz da pia Tem luz dentro do armário Dentro do outro armário lá também, ó Vai ter luz da pia aqui, ó Vai ter luz aqui dentro E luz dentro desse aqui, ó Pra ficar Pau e as comidas aqui, ó Tem só um defeitinho ali Que esse botão dele Acabou não funcionando Esse aqui, ó Esse aqui que deu nele, ó Botão não funcionou Então a gente vai ter que Deixar ele ali E aqui A gente vai decidir o que fazer Que agora a gente vai ter que refazer esse armário aqui Não sei como Que é pra caber o fogão novo Que a gente ganhou E amanhã a gente vai decidir O que faz aqui, né Arrancar esse beiralzinho aqui Também depende Se o fogão couber aqui Esperar ele chegar Vamos ver o que que dá Porque se ele couber tudo aqui E o bujão ficar pra lá, ó A gente põe a caixa d'água lá pra trás Aí tira essa parte aqui O fogão sobe até aqui, ó E permanece essa parte de cima do armário Vamos ver, né Quem sabe, né Fogãozinho Se chegar e entrar aqui, ó Ah, mano Só alegoria Nós estamos felizes, cara Felizes A Cidoca, assim, de uma forma que A Guide esperava tanto, sabe E é justamente a forma que ela queria A gente não quis pintar Daria pra, de repente Colocar uma fórmica Ou lixar e E pintar de uma outra cor e tal Mas não O que a gente queria era assim mesmo Bem rústico, tá vendo Só alegoria Ali a caminha do Paçoca Que top Ventilador nosso Ele tem aquele bico aqui, ó Que vai entrar lá Pra falar nisso Deixa eu testar aqui Que é a única coisa Que eu não testei ainda Se ele tá funcionando ou não, né O biquinho daqui, ó Nem tudo é flores, né Ai, meu povo Ai, meu Deus do céu Não tá funcionando o biquinho ali Bom Amanhã nós dá uma olhada nisso Mas é isso aí Tá bonita Se toca, né, gente Falo a verdade Muita emoção Muita emoção Só alegoria Tamo junto Muita emoção